O empreendedorismo para mim é isso. Quando você levanta de manhã com o propósito claro de somar na vida do próximo. Todos nós temos capacidade de empreender, capacidade de fazer em benefício do outro. E as pessoas têm dificuldade. Ah, mas você passou tempos difíceis. Não, os tempos não foram difíceis, foram diferentes. Eu fui feliz a vida inteira. É o propósito, o ponto de vista. Como é que você está olhando as coisas? No meu ponto de vista, que eu tenho muita fé, Deus não sacaneia ninguém. São fases que você vai passando e vai adquirindo anticorpos. Meus filhos são todos frágeis e eu tenho anticorpos. Eu sou privilegiado. Então, assim, você já nasce da condição para ser forte, para ser resiliente. Quando você nasce dessa condição, você nasce com mais possibilidade de ir para a próxima fase e de ser resiliente para cada fase que aparece. Porque a natureza é perfeita. Ela te cria naquela situação, você faz as melhores escolhas, porque eu morava na favela, na favela você pode fazer escolhas. É só você copiar. Escolhe aquilo que o outro escolheu e está dando certo. Porque quando você erra na escolha, começa a dar errado muito cedo. Quando você percebe que tem pessoas que fizeram escolhas diferentes que deu certo, copia. Eu copiei os meninos que carregavam marmita, porque os outros meninos que carregavam outro tipo de coisa duravam menos. É só isso. Você já viu que podia ter problema se você entrasse... Tinha duas escolhas e você escolheu a... Por que eu escolheria uma coisa que eu estou vendo que está acabando rápido? Que dá mais dinheiro, mas que acaba errado. É, eu não sou mais honesto ou mais inteligente. Eu só fiz uma escolha melhor. Eu só copiei aquilo que dava certo. Então, eu acho que todos nós podemos fazer isso. Vê o que está dando certo? Copia. É simples assim. Empreendedorismo. Para mim, é comportamento, jeito de pensar, atitude e assumir responsabilidade como aquele problema é seu. Existe problema? Existe. De quem é o problema seu? Então, você começou a empreender. Entendi. Entendi.